Mas pra montar essa carteira, como deveria fazer, é por setor? É por negócio? Que cada pessoa tem que ter a sua estratégia, né? Muita gente cria uma carteira Frankenstein. O cara assiste esse vídeo nosso aqui. Aí ele vai pegar uns dois, três ativos que eu vou falar. Aí assiste um vídeo do Bagos lá, de cripto. Aí pega umas duas, três criptos dele. Aí assiste um outro vídeo de alguém. Do pitch. Do pitch. Aí daqui a pouco o cara tá com a carteira só se ferrando. E pensando que todos nós estamos tomando. E de repente não. Porque ele pegou alguns ativos. Ele não montou uma carteira como deveria fazer, entendeu? Mas pra montar essa carteira como deveria fazer, é por setor? É por negócio? Cara, é por várias coisas, tá? E a primeira delas é diversificar, né? Tipo, então no meu caso, pode ter ações, renda fixa, fundos imobiliários, criptomoedas. Aí de repente tem alguém que tá assistindo e a gente fala, cara, mas eu não curto criptomoedas. Então não serve pra mim? Serve. Você vai ter os outros ativos. Mas aí dentro das ações, quando a gente vai montar a carteira de ações, se diversifica por setor. Eu gosto de diversificar por setor e não abro mão de dividendos. Aí, por exemplo, já tem gente que não gosta. Pois é, isso é um negócio que eu comecei a pensar bastante ultimamente. Eu tô começando a ter vontade de focar só em dividendos. Eu não sei porquê, é só um sentimento. A minha meta de vida financeira é ela tá em dividendos. Tipo, você fala assim, quando é que você vai tá muito satisfeito com o teu patrimônio? Eu já tô, mas deu encerrar. Deu falar, cara, agora vou abrir meu canal no YouTube de culinária, entendeu? Não vou mais falar de finanças. Minha meta é em dividendos, quando eu tiver X mil por mês. Mas qual é o argumento da galera que não gosta tanto de uma carteira de dividendos? É ótimo e tem uma outra coisa que é importante a gente falar, né? O cara que não gosta de dividendos, você pode convidar ele aqui. Ele vai te provar por números que não vale a pena. Aí você chama o cara que só fala dividendo, ele te prova por número que o dividendo vale a pena. Então, uma das coisas que eu aprendi nesses 20, 30 anos é que dá pra você provar por número qualquer coisa. Então, eu já não levo isso tão a fundo. Porque eu acho que é você montar uma coisa que funcione. Então, dentro da minha estratégia, parte da minha carteira, que é a minha carteira da aposentadoria, que é pública, tá lá no meu canal, é toda focada em dividendos, cara. Mês passado, ela deu 9 mil reais em dividendos. Eu pego e reinvisto isso, cara. Ação e fundo imobiliário. Ação e fundo imobiliário. Ação e fundo imobiliário. Ação e fundo imobiliários. Ação e fundo imobiliário. Tchau.